Vamos falar da operação aí Nossa Senhora Aparecida, é isso, a operação que foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal que já iniciou monitoramento intenso nas estradas por conta do feriadão prolongado. O objetivo é combater principalmente imprudências e embriaguez ao volante, principais causas de acidentes. Confira na reportagem do Emerson William. O feriadão prolongado promete movimentar as estradas. Serão cinco dias consecutivos de folga em Mato Grosso do Sul, que poderão ser aproveitados em viagens para visitar familiares e conhecer novos destinos. Duas rodovias federais que ligam norte a sul e leste a oeste do país passam por três lagoas, sendo as BR-158 e 262. Para manter a segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Nossa Senhora Aparecida 2023. O monitoramento segue até domingo, como explica o coordenador da PRF de Três Lagoas, José Ferreira Torres. Todo o nosso efetivo está empenhado nessa operação, nas duas UOPs que nós temos na 262 e também teremos ronda em outros trechos para garantir a segurança de todos aqueles que estarão pegando a rodovia durante esse feriado prolongado que nós temos da operação Aparecida 2023. Nós estaremos utilizando radares para garantir a velocidade adequada em determinados trechos que há índice de acidente, estaremos também em pontos estratégicos evitando ultrapassagens proibidas e outros pontos também com fiscalização voltada para o combate à embriaguez. No ano passado, a unidade da PRF em Três Lagoas autuou 13 motoristas por ultrapassagens indevidas. Foram 163 bultas por radar e 5 por embriaguez. Cinco veículos foram apreendidos por irregularidades e uma apreensão por posse ilegal de drogas na BR-262. Apenas um acidente foi registrado no feriadão no ano passado. Neste ano, o foco da operação é a ultrapassagem indevida e o uso de bebida alcoólica na direção. O dia de maior atenção, como relata a PRF, é no domingo, que marca o retorno dos viajantes para casa. O José é motorista de caminhão e está voltando para casa com os colegas de trabalho. Todos moram na cidade de Castro, no Paraná, e devem passar o dia 11 trafegando pelas estradas de Mato Grosso do Sul para chegar em casa e curtir o feriado do dia 12 com a família. Com a experiência que tem nas rodovias, José sabe que nesse período de feriado o fluxo aumenta, assim como os perigos. Tem que ter muito cuidado, tem que diminuir a velocidade, não beber, não ter consumo de álcool. Nas estradas, tudo ajuda muito para evitar acidente. É muito bom ter esse tipo de cuidado. O Lucindo saiu de Fernandópolis, interior de São Paulo, para passar o feriadão com o filho, que mora em Três Lagoas. Ele conta que são 58 anos de carteira de motorista, sempre cuidando tanto dele quanto dos outros condutores e evitando principalmente o uso do celular na direção, que também pode provocar acidentes. Olha, a gente tem que guiar dentro da normalidade os 100 por hora, que é o previsto, e olhar todo o trânsito porque a gente tem que guiar para a gente e para os outros também. Volta e meia você encontra alguém que faz alguma coisa errada, exerce excesso de velocidade, ou às vezes até o telefone, e a gente tem que observar para a gente e para os outros também. Você pode observar que eu não estou com o telefone por aqui. Fique atento nas dicas para evitar acidentes e seguir em um trânsito mais seguro. Utilize sempre o cinto de segurança. Respeite a sinalização, incluindo a faixa de pedestres. Não esqueça de ligar a seta sempre que necessário. Só faça o uso da buzina quando realmente precisar. Evite fazer ligações ou mandar mensagens enquanto estiver dirigindo ou pilotando. Mantenha distância segura de outros veículos. Não cometa o abuso de velocidade e a ultrapassagem indevida. Aplique sempre a direção defensiva. Tenha conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Por fim, não se esqueça de fazer uma manutenção preventiva do veículo, como os pneus, freios, faróis, correias e parabrisas.